O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que já está em Montevideo para enfrentar o Uruguai amanhã pela 13ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Daqui a pouquinho você vai ver como foi o desembarque da equipe que chegou à capital uruguaia no início da madrugada desta quarta-feira. Ainda no Brasil, o goleiro Alisson falou sobre a expectativa para esse jogão. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Sem contar com Gabriel Jesus, que está contundido, Tite não fez mistério e já confirmou firmino no ataque brasileiro. Isso significa que a seleção amanhã contra o Uruguai não vai mudar a forma de jogar. O objetivo é manter um time forte no ataque. Não é sempre que você consegue aplicar o seu estilo de jogo, mas eu acredito que esse é o caminho. A gente na seleção está encontrando um tipo de jogo ideal, um estilo de jogo que combina com os nossos jogadores. O Tite está encontrando isso. Se o Brasil não terá Gabriel Jesus, a Celeste não vai contar com sua principal estrela. Luizito Soares está suspenso e é desfalque. Eu acredito que eles têm boas peças de reposição e a gente tem que estar atento a todos os detalhes. Principalmente atentos a nós mesmos, ao nosso jogo. Propor o nosso ritmo, fazer uma partida com maturidade. Sabemos que a pressão vai ser grande. O fato de ser primeiro e segundo colocado também, dá uma rivalidade. Aumenta um pouco a rivalidade, mas contamos com jogadores experientes e também jogadores que estão acostumados a lidar com essa pressão. O Uruguai não vai contar com Soares, mas Cavani, que brilha no PSG e vive grande fase, está confirmado. E por aqui, respeito a esse artilheiro na falta. Acredito que seja o melhor ano da carreira dele. A gente tem que estar muito atento. A seleção do Uruguai é uma seleção que joga muito em função dos seus centroavantes. Um time muito solidário, um time que se doa muito. E depende também dos seus atacantes para a criação e também para a finalização. A gente tem que estar bem ligado nisso. Daqui a pouco, em Montevideo, acontece a última atividade da seleção brasileira antes da partida de amanhã contra o Uruguai. Será o tradicional reconhecimento do gramado. E depois dessa movimentação, Tite vai confirmar a seleção brasileira com Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e Felipe Coutinho, no ataque Neymar e Firmino. Vale lembrar que com uma vitória frente aos uruguaios, o Brasil garante vaga à Copa da Rússia 2018. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, não queria... Já disse que o Equador seria o jogo mais difícil, já disse que a Colômbia seria o jogo mais difícil, a Argentina e agora o Uruguai. A questão é que a seleção brasileira tem passado por todos os adversários sob o comando do Tite. 100% de aproveitamento num campeonato tão difícil com as eliminatórias, realmente, a descrevenenciar. Ainda mais levando em consideração o estado emocional da seleção brasileira, o prestígio abaixo, sabe, o mínimo possível. De repente, o Tite, ele promoveu uma mudança emocional na seleção brasileira. Mudança também na qualidade de jogo, na maneira de atuar, mas principalmente na questão psicológica, Flávio. A seleção brasileira, o futebol brasileiro continua em crise, a CBF continua sendo uma porcaria, mas a seleção brasileira, ela conseguiu resgatar o carinho de boa parte dos torcedores. E isso se deve ao Tite. Portanto, com esse moral elevado, eu acho que o time de futebol não depende apenas da questão técnica. Depende da questão técnica, depende da questão tática, depende do treinamento, mas cabeça também é fundamental. Quando existe confiança num trabalho, a possibilidade de vitória, ela é muito maior. Concorda comigo? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, não é nem questão de concordar com você. Eu tive a felicidade de estar com o Tite recentemente, ele me deu uma grande honra, ele foi na abertura do meu curso de jornalismo esportivo. E a primeira coisa que a gente perguntou para ele foi o que aconteceu. Existe uma frase no... eu acho que é do Mourinho ou do Guardiola, um dos dois... vai. Terceira hipótese que fosse que seja do Marcelo Bielsa, mas enfim. Um dos grandes diz o seguinte, futebol... desculpe, não era nenhum deles, Johan Cruyff. Agora lembrei, agora é o quê? É isso aí. Johan Cruyff diz o seguinte, futebol não se ganha com os pés, se ganha com a cabeça. Em todos os sentidos, quer no pensar o jogo, quer na estabilidade psicológica. E o Johan Cruyff já falava isso lá atrás. E aí eu perguntei ao Tite, o que aconteceu? E ele disse, cara, eu não tive como treinar. Se você for olhar bem, o Brasil jamais treinou para valer. Para nenhum jogo, como de novo, não conseguiu. Ontem fez aqueles rondos lá, que o pessoal que chama de bobinho, não tem nada a ver, é muito diferente. É numa pegada muito diferente. O que nos leva até a rever alguns conceitos. Ah, tem que treinar, tem que ter tempo para fazer. Até tem, é necessário você criar uma filosofia de jogo. Mas ali era a premessa. E um resultado fundamental, que era lá no Equador. Então, o que ele fez? Ele chamou um por um, falou onde você prefere jogar. Foi colocando cada um no seu devido lugar. E trouxe tranquilidade para a seleção. Ela estava numa pegada muito forte. Ali ele passou a assumir a broca. O Dunga estava muito pressionado. O Dunga passava essa pressão para os jogadores. O que funcionou em 2010, não funcionou agora aqui. Em 2010, a seleção era competitiva, era boa a seleção. Mas dessa vez a coisa mudou e o Dunga não mudou. Ele continuou com os mesmos métodos de sargentão e tal. O Tite conversou com o pessoal, respaldou o pessoal. De uma tal maneira que cada um estava jogando na sua função e todo mundo tinha o respaldo. E foi mais longe. Ele contou o seguinte caso. Sem citar nomes, mas a gente traduziu depois. Quando o Brasil estava jogando com a Bolívia, o Brasil fez 3x0 no primeiro tempo. E aí o Neymar tomou o segundo cartão amarelo, que o tirou do jogo contra a Venezuela. Ora, esse jogo, aí o que aconteceu? Todo mundo, eu inclusive, não vai para a Venezuela. Eu também não iria e tal, não sei o quê. Só que isso abalou demais o Neymar. Porque o Neymar sabe que aqui no Brasil não gostam dele. Pau para todo lado e tal. Ele só deu uma entrevista para o Brasil nesse ano e o ano inteiro passado. Para o troféu Mesa Redonda. Quando ele fez aquele agradecimento, por exemplo, não foi nenhuma entrevista. Foi o contato que ele teve mais diretamente com a imprensa brasileira. Porque realmente pegaram no pé. Você lembra da Olimpíada, aquela pressão toda e tal. Quando ele tomou o cartão que ele estava suspenso na Venezuela, ele baixou de um jeito. Ele caiu de um jeito que ele ficou destroçado. E o Tite, descendo para o Echaro, falaram para ele, ó, o menino está abalado para caramba, lá está quase chorando. Aí o Tite chegou e entrou aos berros e disse assim, chocaram demais! Aquele jeito Tite, né? Parabéns! Pô, arrebentamos com o jogo! Mas eu tenho que agradecer especialmente a um cara. Chegou no Neymar, deu um tapa assim no pé dele. Moleque, tu tomou um cartão por minha causa. Muito obrigado. Tu tomou um cartão porque eu pedi para tu marcar. E tu marcou, tu fez o que eu queria. Te devo um cartão. Tu vai te segurar a onda aí, mas quem vai te segurar sou eu, porque tu tomou o cartão por mim. Obrigado, moleque. Aí o Neymar foi crescendo, 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 voltou para o segundo tempo voando e foi embora tranquilo. Isso faz uma diferença. Nossa, me arrepiou. Isso faz uma diferença. Isso é gestão de cabeça. Isso é fazer o cara se sentir respaldado. Não interessa o que eles vão falar. Eu sei que você tomou o cartão por mim. Nossa, que legal isso. Isso é Tite, entendeu? Então, isso tudo significa... Vai ganhar todas? Claro que não. Isso é impossível. Vai ser campeão do mundo? Pode ser e pode não ser. Mas você leva o cara para uma tranquilidade para ele poder trabalhar. Imagine nós aqui, graças a Deus, trabalhando em uma casa maravilhosa que nos dá tranquilidade. Mas imagina se você está pressionado. Oh, estou vendo aí. Se não der audiência, não é assim que funciona. Então, as coisas... Profissionalismo. Isso é muito legal. Incrível. Muito legal saber esse bastidor, né? Bom, veja agora como foi o desembarque do Brasil em Montevideo. A seleção brasileira embarcou ontem à noite para Montevideo, onde encara o Uruguai pela 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Os brasileiros têm apenas um treino em solo uruguaio, marcado para esta tarde. De acordo com a última parcial divulgada pelos uruguaios, o estádio centenário terá um bom público para acompanhar o duelo, já que mais de 40 mil ingressos dos 60 mil disponíveis já foram vendidos antecipadamente. Confirmado como substituto de Gabriel Jesus no ataque brasileiro, Firmino disse estar preparado para jogar. Estou bem, estou... Estou em um bom momento, uma boa fase. Por exemplo, o Gabriel foi lesionado e não pôde vir com a gente. Logo mais estará de volta. Eu estou preparado. Primeiro, queria que você falasse um pouquinho sobre as suas características. Você acha que você é o que mais se adapta ao que o Gabriel Jesus estava fazendo, até a lesão dele na seleção? É, nós dois temos um futebol parecido. Lutamos bastante, claro, com qualidade. Isso é uma boa coisa e só nos dá confiança para dar o nosso melhor. Do lado uruguaio, a responsabilidade de comandar o ataque ficará a cargo de Cavani. E o craque do Paris Saint-Germain quer ver a Celeste indo para cima do Brasil. O simpático Edinson Cavani será a principal arma dos uruguaios na partida de amanhã diante do Brasil. Mas antes de falar do jogo, ele teve que responder a uma questão indigesta. A derrota vergonhosa do PSG para o Barcelona pela Champions League. Foi muito doído, porque ninguém gosta de perder, ainda mais dessa maneira. São coisas do futebol, nós conversamos e ficamos com o aprendizado. Sobre o confronto de amanhã, Cavani se mostrou bem otimista. Uma vitória deixa o Uruguai a um ponto do Brasil na tabela das eliminatórias. Com certeza, o jogo de amanhã será bem característico do futebol uruguaio. Vamos explorar os espaços, ir para cima. Nos momentos em que eles nos derem possibilidades, tentaremos marcar um ou dois gols. Assim o jogo ficará aberto. Claro que o Soares faz falta, né, Flávio? Ainda mais pelo que ele faz no Barcelona. Mas que o Cavani também vive um momento muito especial, né? A capacidade dele de finalização, a presença dele na ofensiva, realmente. Por isso que eu falo, apesar da ausência do Soares, o Uruguai, pelo retrospecto em Montevideo, seis jogos, seis vitórias, me parece o adversário mais difícil da era, Tite. Me fizeram essa pergunta e eu errei longe a resposta. Vamos ver se você acerta, que você tem memória melhor que eu. E você em casa também. Nos últimos 40 anos, quantas vezes o Brasil ganhou do Uruguai a Montevideo? Foi uma vez. Uma vez. Eu achei que tinha que ganhar um monte. Não, foi uma vez. O Brasil foi três vezes para a final de Copa do Mundo, não sei o que, ganhou uma. E ganhou de goleada. 4 a 0 com o Dungas, que foi em 2009. Isso. Aquela seleção só. Uma vitória surpreendente. Só, só. Ou seja, lá cobra fuma de verdade. O Uruguai, em casa, é difícil pra caramba ser batido, mais ainda quando joga contra o Brasil. E o Uruguai está fazendo uma campanha fora do padrão, que ele tem se classificado, mas ele é sempre quinto. Ele adora ser quinto colocado, né? Mas dessa vez ele está muito bem. É um jogo muito difícil pra seleção brasileira. Dá pra ganhar, mas dá pra perder. Sabe que negócio de... Não seria nenhum absurdo. Nada, nada. Absurdo é goleada. Agora, um a zero pra um, um a zero pra outro, é absolutamente normal. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber qual será o resultado do jogo entre Uruguai e Brasil. Vencem os donos da casa, dá empate ou o Brasil leva. Lembrando que pra seleção brasileira vale a confirmação da vaga no Mundial de Futebol da Rússia no ano que vem. E pro Uruguai, Celso, vale o quê? O quê? Ele também, ele vai ficar mais perto do que o Brasil. Não, pro Brasil confirma. Se o Brasil, o Uruguai não. O Uruguai não. Mas ele fica muito perto, ele fica um ponto. Praticamente, né? Bom, o resultado sai no final do programa de amanhã, tá bom? O que vocês acham que vai dar? Pra mim, dá empate. Empate. Acho que o Neymar faz um gol pro Brasil, o Cavani faz um pro Uruguai. Também acho que vai dar empate. Então, com essa cara. Ai, gente, eu coloquei que o Brasil ganha. Mas, sei lá. Pode acontecer. Mas o Brasil tá no momento ótimo. O Brasil tá no momento ótimo. E o Uruguai, ele tem o treinador, o Tavares, que tava muito tempo e que é sensacional. Ele tá doente e tal, com dificuldade de locomoção. E os jogadores, cada jogo é uma homenagem pro Tavares, sabe? Ixi, isso aí dá pra fazer. É muito legal. E o estádio vai estar, não é que vai estar lotado, né? Já está lotado agora. Já tá transbordando. Já tem gente lá agora. Não é mole jogar lá, não. Não é fácil. E o Uruguai já é raçudo por natureza. Ó, o jogo é às oito da noite, hein, pessoal? Só pra lembrar isso aí. Tanto mundo acostumado com horário global e tal, mas é às oito da noite o jogo. Oito da noite. Oito da noite. Beleza. Tchau.